Música É isso aí pessoal Porque aqui está o povo que quer mudar o Brasil de verdade Música Música É isso aí, vamos embora Música 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 abraço a todos vocês, juntos, se Deus quiser, seremos vitoriosos no próximo domingo, e juntos começaremos a escrever uma nova história do nosso querido Brasil, um forte abraço a todos, e fique com Deus. Um, dois, três, PT! Um, dois, três, PT! Vamos lá, juntos, vamos agitar! Brita! Mostra o capital! Brita! 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 É isso aí pessoal, uma salva de palmas para todos que fizeram essa marcha E juntos, juntos, agradecendo a Deus, Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Perdoai as nossas ofensas Não nos deixeis cair em tentação Nós livramos do mal Nós livramos do PT Nós livramos do comunismo Hoje vai encerrar, vai encerrar a crescita Vamos, com março, a nossa melhor e maior música Onde, a partir de agora, nunca mais teremos vergonha desse nosso país Porque no dia 28, é 17, é Jair Bolsonaro presidente Onde, a partir de agora, nunca mais teremos vergonha desse nosso país Onde, a partir de agora, nunca mais teremos vergonha desse nosso país Onde, a partir de agora, nunca mais teremos vergonha do PT Onde, a partir de agora, nunca mais teremos vergonha do PT